É, moleque. Olha a economia lá daquele lugar. Então tá valendo, hein? Tá valendo essa, hein? Tá valendo! Olha só! Ok, ok! Tá valendo? Tá, tá valendo. Pô, deixa eu trocar minha skin, então. Por quê? Agora, agora, Caio, agora. Agora, galera. Amanhã tem Gmod. Ai, vou baixar hoje. Que jogo é esse? Ô, João. O cara mandou num chat... Pelo na puta, o jogo é esse. Vai, 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 vai. O cara deu tiro aqui, mano. O cara deu tiro aqui, velho. É Caio Arma-X que é o bandido. Eu não sei. Mata aí, mata aí. É o Arma-X, é o Arma-X. Meu caralho, o Arma-X. Eu fui o Raider-Vector. Tudo pela família. Ah, o Bruno era traidório. Eu matei ele, porra. Vai se fuder, Caio. Aí, é verdade. É verdade. Ah, tá me atirando aqui. Quem foi? Alguém me atirou. Cavaco, Cavaco, Cavaco. Quem foi de Vector? Quem foi de Vector? Eu fui atacado de Vector. Eu fui atacado de Vector. Eu fui atacado de Vector. É o Cavaco? É o Cavaco. Ali, 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 ali. Marca com F. 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 Pô, Papai Noel. Ah, tá no esconderijo do TR, caralho. Papai Noel da Deep Web. Olha o Cavaco ali, ó. Ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui é onde? Onde eu tô? Me atirando aqui. Boa, boa, boa. Quem era outro, cara? Era o Bruno. Era o Bruno. Era o Bruno Ausch. Sacanagem, entendeu? Caralho, eu te matei com um tiro daquela dose ruim, Bruno. Sacarias? Eu devia estar com dando tomada. Não é possível. Sacarias. 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 Caraca, ontem. É a última partida que a gente foi jogar do PUBG, né? Aí, chegamos no final. Aí, tinha tipo cinco. Aí, o cross caiu. O cross falou, o cara tá em cima de mim. Eu fui lá, matei o cross e o cara que tava lá. Beleza. Sobrou eu. Aí, tinha um embaixo e matei. Aí, ficou eu mais um. Moleque, mas o gás não dava nem pra ver a bolinha de tão pequeno que tava. Aí, eu tava olhando pra tudo. Eu não vi ninguém. Falei, vou ficar quieto aqui, já tô safe. Aí, agora. Não era a porra do palhaço, cara? Caralho, cara. Era o Vila? Era o Vila? É o Vila, claro. Caraca, cara. O último palhaço. Tava o palhaço sacanico. Se eu morrer, se eu morrer o Bruno, eu acho que, hein? Não, não, não. Tô de boa aqui, papai. Eu sou inocêncio. Papai Noel. Papai Noel. Adivindores. Dois. Dois. Não, meu Papai Noel. Eu acho que... Opa! 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 Olha só, olha só. Papai Noel. Papai Noel. Safe, tá safe. Eu não confio no Papai Noel, não, cara. Não, o Papai Noel aqui, ó. O Armaxi tá me atirando aqui, velho. Ih, rapaz, a Armaxi... O Armaxi tá maluco, cara. Era o Arm, hein? Quem tá fazendo isso? Armaxi ou Cavaco? O Cavaco tá mudo, o Cavaco mudo. Cala o Cavaco. Cala o Cavaco. O Cavaco atirou no Armaxi do lado, é o Cavaco. Eu vou matar o Cavaco. Não, ele atirou em mim, cara. É, lembrando que é... Eita! Eita! Eu tava no Highground. Papai Noel era maluco ali em cima. Papai Noel me atirou aí, cara. É claro que eu atirei. É claro que eu atirei você. Desce ele, desce ele. Não, ele não morreu, não. Ele fugiu. Ah, não morreu? Não. Eu acho que o Sam é o outro, hein. Se ele não morrer, com um tiro, ele morre de velhice. Beleza, cara. Sai o Cavaco aqui me atirando aqui, ó. Ó, o David Jones também atirando. Eu também vou atirar se eu te ver. Pera aí, cara. Fui assassinado! Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Tá aqui em cima, galera. Me ajuda aqui, cara. Cerca eles. Alguém tem gravado? Eu acho que era o... Eita porra! Ai, me matou aí, velho. Eu... Porra, velho. Ah, era o Sam! Era o Sam! Era o Sam, mano! Era o Sam, mano! Tinha certeza! Muita fase! Ele tava seguindo o DJ! Tava esperando o DJ matar o Cavaco pra ele matar. Tô ligado na sua. É, era... Foi a dupla terrorista sênior, né? Acho que são os veteranos. Sei, acho que é mais elders, viu? Elders! Que parte é essa do mapa aqui, velho? É a mapa aqui, velho. Deixa eu saber que dá pra entrar aqui, velho. É, entrei de ganhar todo navio do... Vamo lá. Vamo lá. Entrei de ganhar aqui no navio. Vamo lá. Entrei de ganhar aqui no navio. Opa! Que é isso? Ah, vamo aqui. Que é isso, ó? Vamo lá. Olha só. Tiro, tu entra lá no quarto. Tiro, 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 tiro. Só toma a alma de... Oh, papai noel, papai noel que comemos. Calma, cara. Relaxa. Peacekeeper! Over here! É David Jones! MADAMBICK HERE! Hã? Ai, fudeu. Tô pedindo. É a lifeline, é a lifeline. Tô todo lindo de sangue. I'm ready! Lava tu! Lava tu! Lava tu! The ring is closing! The ring is closing! Deve ter skin deles agora, acertei. Eu não rato. Vou procurar a skin deles, cara. Tem que ser! Era duas vezes. Mozambique aí, ele é foda. Mozão, mozão. Mozão, mozão. Quem é mozão? O lifeline, mozão? É mozambique. É mozambique. É mozambique. É mozambique. É mozambique. É mozambique. Se eu morrer, é o Davos. Eita porra! É o Davos. 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 O Davos era terrorista. Tá ok? Essa aqui foi a armadilha de TR que foi ativada, mano. Jesus wanted to call him. Eu só digo uma coisa, esse papa noé é muito grande, cara. Muito ruim? Toma não me acerta. Ah, Caio! Caio hitam o barril, Caio! Não sou eu, Sam! Se me matar, você tá fudido... Vai ficar como um dendor. 分 boardão... Olha, devo dizer pra vocês que, né... Cara, eu tô achando até amigado... Ah, o Cavaco tá lá em cima, gente. Acho que é o problema, mano. Eu matei. Mas Cavaco três vezes seguiu. O Davy Jones era terrorista. Olha só, eu digo que sem detetive, sem detetive isso vira... Não, 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 mas não tá confirmado ali. É, não tá confirmado. Confirma aí, Cavaco. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ih, negócio de ai meu Deus aí, tá ligado. Eu fiquei sem bala, velho. Eu ainda confiei, cara. Eu fiquei sem bala, velho. Era eu, Amaxi. Eu fiquei sem bala, velho. O Amaxi tava me rezando ali, ó.